A CIDADE NO BRASIL Deixe-me... apresentá-lo a William Doeys e Robert Newman. Sua carta dizia que John Pitcairn estava aqui. Sim. Ele está preparando um ataque em Lexington, onde Adams e Hancock se abrigaram. Depois disso, ele marchará para Concord, na esperança de destruir nossas armas e suprimentos. Você precisa nos ajudar. Diga-me apenas onde encontrá-lo e colocarei um fim nisso. Ele tem dezenas, se não centenas de soldados sob seu comando. Não espere que possa pegá-lo sozinho. Mas não tema, pois você não vai precisar. Nós temos um exército só nosso, apenas aguardando ordens para ir à luta. Então você deve chamá-los. Na verdade, eu e você vamos atravessar o Rio Charles para chamar os rapazes. William, preciso que você use a estrada de terra e faça o mesmo. Robert, preciso de você na Christie Church. Acenda o sinal. Duas lanternas. O inimigo vem pelo mar. Não podemos perder tempo, meu amigo. Temos vidas para salvar. Vamos! 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 Eles deixaram só um cavalo. Teremos que montar juntos. Pegue as rédeas. Indicarei o caminho. Depressa, Connor. Suba no cavalo. Vou guiá-lo até aqueles que precisamos alertar. Siga minhas orientações e acabaremos rápido. Vá para a esquerda ali. Excelente! Estamos no caminho certo. Continue! Sim, é por aqui. Este é o caminho. Sim, é por aqui. Casacos vermelhos. O que estão fazendo aqui? Devem ser batedores. Tome cuidado, Connor. Não podemos deixá-los avisar os outros. Esquerda, Connor! Esquerda, Connor! Sim, aqui é exatamente onde devíamos estar. Cá estamos! É melhor continuar a pé. Cá estamos a fazer por aqui. O que é isso? É aqui! Chegou ao local certo! Conte para todos que os soldados estão indo para Lexington e Concord! Os ingleses estão vindo! De volta ao cavalo, meu amigo! Temos que avisar mais gente! Esquerda, Connor! Sim! Aqui é exatamente onde devíamos estar! Excelente! Estamos no caminho certo! Fique atento aos casacos vermelhos! Esquerda, Connor! Excelente! Estamos no caminho certo! Vire para a direita! Vire para a direita! Vamos! Pode ser mais seguro irmos até as casas a pé! Cuidado, Connor. Talvez tenha outros batedores por perto. Talvez tenha outros batedores por perto. Talvez tenha outros batedores por perto. Fique alerta! É aqui! Chegou ao local certo! Espalhe a notícia! Os soldados estão vindo! Agora! Sim, é por aqui! Este é o caminho! Por aqui, Connor! Parece que nos perdemos! Pode ser mais seguro irmos até as casas a pé! É aqui! Chegou ao local certo! Os soldados estão vindo! Aqui! Estamos aqui! Peguem eles! Mais rápido! Precisamos fugir deles! Mais rápido! Precisamos fugir deles! Mais rápido! Precisamos fugir deles! Esses são fugir deles! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Esquerda! Mas agora é um exemplo! É aqui! Chegou ao local certo! Onde diabos ele está? Tem certeza de que estamos no lugar certo? Claro que tem! Prescott! Boa noite! Ouça, os soldados estão vindo. Você precisa reunir seus homens e... vestir suas calças. É pra já! Bem-vindo a Lexington-Connor. Agora vamos encontrar Hancock e Adams. Hum... Nenhum sinal de Doz. Tomara que ele esteja bem. É pra ser queridos! Paul! É pra ser true! Precisam partir, os casacos vermelhos estão vindo Ah, sim, o William nos contou Que façam sua pequena busca Não encontrarão nada Você não entende Pitcairn pretende matar vocês Temo que seja verdade Acho que não temos escolha a não ser partir E vocês três? Dolls e eu continuaremos até Concord Connor, é melhor você ficar aqui E ajudar John Parker a defender a cidade Assim teremos tempo de espalhar a mensagem Mantenham suas posições, homens Não atirem Não atirem Mas se eles quiserem uma guerra Vamos começar aqui Pitcairn Dispersar, malditos rebeldes Abaixem suas armas e dispersem Mas o que vocês estão fazendo? Mantenham suas posições, covardes Traidores Traidores Eles não vão voltar Vai ter que continuar com aqueles que restaram Não me venha dizer como Atirem de volta Atirem de volta Você precisa ir para Concord Avisar os outros Mostre isso Para quem for o líder lá Deve ser um homem chamado James Barrett Vá agora Vamos nos encontrar com os outros em Concord Continue andando, homens Temos pouco tempo Fiquem juntos, rapazes E mantenham o ritmo Para Concord, rapazes Socorro O que está havendo? Saia Todo mundo, corra Estão fazendo prisioneiros Corra Eles levaram meu irmão e o pobre Charlie Roberts Nós precisamos Tem uma surpresa para aqueles imbecis Sangue foi derramado em Lixton E virão mais Os soldados estão a caminho Não, Diego O que você acha que tem homens aqui? Vá para casa Antes que te matem Já tenho muitas preocupações Sem ter um novato querendo bancar o herói E responsabilizo por ele E John Parker também Onde está Javier? Preso O que? Não tema Aquele homem está acostumado a situações difíceis Ele ficará bem Tenho certeza As moças terminaram de fofocar? Parece que Parker acredita que você não é um completo inútil Então acho que você pode ajudar com uma coisinha ou duas Quando a luta começar Precisaremos manter aquelas posições Elas são cruciais para a defesa de Concord Bons rapazes Mas não estão acostumados com a guerra Eles precisam de alguém experiente para guiá-los Você consegue fazer isso? É melhor estar dizendo a verdade Tenha a minha palavra Então acho que só nos resta Esperar Senhor Fornecer as lingeiras Não Faça os homens manterem as posições Se os demônios vermelhos avançarem Será o nosso fim O que quer que eu faça? Ouça com atenção Os casacos vermelhos formarão linhas de fogo Quando os homens atirarem pouco antes das linhas estarem prontas Se for cedo demais Eles perderão seus alvos Tarde demais O inimigo atirará primeiro Entendido Se algum daqueles cretinos conseguir passar Acabe com ele Você tem que manter meus homens vivos Esperem o meu sinal Tchau Fiquem prontos Fiquem prontos Tchau Tchau Se preparem Esperem o sinal Fiquem prontos Abrir fogo Cessar fogo Atirar Esperem o meu sinal Esperem o meu sinal Atirar Fiquem prontos Esperem o meu sinal Tchau Fiquem prontos Esperem o meu sinal Esperem o meu sinal Fogo agora Se preparem Cessar fogo Fogo agora Esperem o sinal Fogo agora Fiquem prontos Fiquem prontos Abrir fogo Esperem o meu sinal Esperem o sinal Figo agora Se preparem Se preparem Se preparem Fogo agora Se preparem Cessar fogo Fogo! Fiquem prontos! Já! Cenciar fogo! Fogo agora! Recuar! Recuar! Conseguimos! Eles estão fugindo! Fogo agora! Só um verdadeiro monstro faria algo tão ruim assim. Pelo menos foram embora. Eu devia ter atacado quando tive chance. Sabe pra onde Pitcairn pode ter ido? De volta ao seu seco dos ingleses, com certeza. Pra ele se reorganizar e planejar sua próxima atrocidade. Preciso encontrá-lo. A cada dia que passa, mais pessoas sofrem. Anime-se, amigo. Muitos que teriam morrido hoje estão vivos por sua causa. E quanto a eles? Fazemos o melhor que podemos com o que temos. Não é o bastante. Nunca é. Nunca é. Para apoiar a causa gloriosa, imploro que aceitem meus agradecimentos mais cordiais nesse testemunho eminente de sua aprovação. Mas, temendo que aconteça algum evento inoportuno, desfavorável à minha reputação, imploro que todos os cavalheiros nesta sala lembre-se que eu, neste dia, declaro com extrema sinceridade que não me considero merecedor do comando que me é concedido. É verdade. Não há ninguém melhor para essa tarefa. Sério? Consigo pensar em umas pessoas. Se a operação monetária poderia me tentar aceitar esse cargo, à custa de meu conforto e felicidade doméstica, eu não desejo ter nenhum índio com ele. Venha, Conor. Quero que você conheça uma pessoa. Para cumprir exatamente tudo o que falo, Desculpe-me por afastá-lo assim. Esses eu não tenho dúvidas. Serão pagos e isso é tudo o que eu desejo. Mas a última coisa que precisamos é vocês dois brigando. Conor, eu quero que você conheça o nosso mais novo comandante-chefe, George Washington. Ah, então foi você quem salvou Sam e John em Lexington. Os patriotas fizeram isso. Eu apenas dei apoio. Tão humilde quanto é corajoso. Precisamos de mais homens como você. Desculpe-me, mas se você me der licença, eu preciso dar atenção ao Charles ali. Ele não parece nem um pouco feliz por não ter recebido o comando. Foi bom conhecê-lo, Conor. Me diz que tem notícias de Pitcairn. Dizem que ele foi abrigado em Boston, onde é protegido por mil casacos vermelhos. Você só vai alcançá-lo se atraí-lo para fora. E, para a sua sorte, nós vamos atacar a cidade para você fazer isso. Israel Putnam recebeu o comando de nossas forças. Dê isso a ele e ele lhe dará toda a ajuda que você precisar. Você vai encontrá-lo no acampamento em Bunker Hill. Tenha minha gratidão. Desnecessário. É o mínimo que eu podia fazer. Pitcairn é um homem perigoso. Quanto antes nos livrarmos, melhor. Digo o mesmo, diz Charles Lee. Agora esta é uma fera totalmente diferente. Vamos deixá-lo para outro dia. É melhor você ir para Boston, Conor. Procuro Israel Putnam. Amando-o de quem? Samuel Adams. Venha comigo. O que não é Bunker Hill? Exato. É Braids Hill. Tivemos algumas discórdias sobre onde a gente devia acampar. Alguma notícia de Boston? Os monarquistas não estão se movendo. E sempre que a gente pressiona eles, perdemos dezenas de homens. Acho que Putnam e os outros pretendem montar a artilharia nessas colinas. Um bombardeiro faria os casacos vermelhos repensarem a estratégia. E John Bitkarn? Aquele cretino é o mais cauteloso do grupo. Ele apareceu, de tempo em tempo, para nos provocar ou mandar lembranças com balas de canhão. Mas não tem problema, ele terá o que merece em tempo. O que fazer isso com rima é o que se preparar? O que fazer isso com bala de canhão? O que fazer isso com bala de canhão? No! O que fazer isso com bala de canhão? Nossas ordens partem de homens tão distantes da situação que são... Nada mais tenho a dizer. Vou voltar ao Bunker Hill. Quanto é, senhores? General Putina. O quê? Estou procurando John Putker. Me disseram que poderia me ajudar a encontrá-lo. Ele está escondido dentro da cidade sem motivos para sair. Enquanto aquele navio continuar seu ataque, tudo pegaremos. Mas seu navio foi silenciado? Então o Bunker Hill pode ser pensado a levantar seu traseiro e aparecer. Vou tremular a bandeira para mostrar meu sucesso. E falarei de você com ternura em seu funeral. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, não. E aí? E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?